Se você estava esperando um episódio bombástico e perfeito de American Horror Stories, pode acreditar que esse episódio chegou. Oiê, eu sou a Carol e eu preciso falar sobre o quarto episódio de American Horror Stories, porque desde que a temporada começou, muitos, mas muitos de vocês estavam reclamando aqui, falando que, na verdade, foi criado só para realmente faturar mais grana em cima da série original. Com certeza, né gente? Claro que isso não é mentira. Mas é uma nova forma de entender aí quem já é fã da série original. E esse episódio novo, eu tô falando pra vocês que eu acho que vai fazer vocês muito felizes, porque assim, do nada nós temos um episódio voltado para Natal. Eu achei fantástico, porque do nada você tem o Papai Noel matando geral. Calma, as pessoas que você vai ver morrendo, são pessoas que, vamos lá, vai, de uma certa maneira, merecem morrer. Eu tô falando na série, tá gente? Tô falando que pessoas idiotas como aquelas devem morrer. Bom, gente, karma, digamos assim. Mas, nós acompanhamos influenciadores, né, que são assim, bem babacas, na verdade, são bem bosta, todos eles. Nós temos Zim, Wyatt, Barry e James, né, são aí os amigos que a gente acompanha durante o episódio. Temos o Câmara, que é o único sensato ali, que inclusive é o veterano já das séries, porque conhecido por interpretar ali o personagem em... Glee, gente, que também é do nosso maravilhoso Ryan Murphy, não parece, mas é. Ele tá ali junto com esses colegas dele, que são muito tentando as ideias, e tem um canal que... Eles pregam peças, né, eles pregam peças um no outro, aprontam um com o outro, e acham que isso é conteúdo. Basicamente, o que a gente vê no TikTok hoje em dia, mas tudo bem. Só que depois de estagnar, né, que chega aquela fase em que você que cria conteúdo, ou considera o que você traz ali como conteúdo, estagna, né, você para ali de crescer, você para de ser famoso, assim, o suficiente pras pessoas lembrarem que você existe, e aí pra eles darem um boom e alcançar um número que eles queriam muito alcançar, uma meta que eles queriam alcançar, eles acabaram, assim, fazendo uma merda, uma merda bem grande. Que resultou aí na decadência real deles, que na verdade é uma coisa que muito acontece hoje em dia, né, muito comum pra quem é influenciador ou criador de conteúdo, num dia tá ali no auge, e no outro dia fala qualquer bosta, ou alguém resgata um tweet antigo, e no fim essa pessoa acaba sendo cancelada, e a gente já conhece basicamente como tá funcionando a cultura do cancelamento hoje em dia. E isso acontece com eles, só que eles não lidam de uma maneira muito racional. E aí é que o negócio vai e pega feio, porque eles mexem com a pessoa errada, e no caso a pessoa errada é esse Papai Noel em questão, que eu, gente, eu tô apaixonada, porque ele tá muito perfeito, o Papai Noel tá maravilhoso. E o Papai Noel é interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que Danny Trejo. Gente, eu tô aqui passando mal com a interpretação dele desse Papai Noel, que tá linda, tá maravilhosa, sangrenta, do jeito que quem é fã com certeza vai adorar. Já aviso vocês que se eu perdi alguma referência aqui é porque eu não assisti ainda, não comecei a maratonar American Horror Story. Inclusive eu quero muito me preparar pra décima temporada, então torçam, orem, façam orações, que eu quero muito trazer conteúdo aqui da nova temporada que vem aí de American Horror Story, e eu acho que vai trazer muito, muito conteúdo legal pro canal, porque eu tô vendo que vocês estão gostando bastante das reviews do que eu tô trazendo aqui pra vocês. Quero muito saber se você já assistiu, se você não assistiu, vai assistir o episódio novo de American Horror Story, me conta o que você achou, se você achou que teve alguma referência aí de qualquer temporada anterior, quero também saber, porque eu tô adorando vocês me falando das referências que vocês estão pegando, e deixa com muito mais vontade de maratonar a série original. Conta aqui nos comentários, não esquece de me acompanhar nas redes sociais, se inscrever aqui, deixar o like, comentar e ativar todas as notificações, porque assim que sair o vídeo novo de American Horror Story, vocês vão receber notificação. Então fiquem de olho nisso, que é muito importante, e até o próximo vídeo. Tchau!